Gold Roger é um daqueles piratas que figuram o panteão de lendas mais poderosas dos mares. O rei dos piratas que lutou contra as maiores forças existentes e tudo isso apenas com o seu haki. A questão que fica é, como é possível Roger se equiparar a figuras poderosas que tinham Akumas no Mi devastadoras, como Chique Leão Dourado ou Barba Branca? Mais ainda, esses piratas também tinham haki's poderosos somado aos seus poderes de frutos. Então, o que exatamente Roger fez? Quais seus níveis reais de poder? Quero saber por que Roger é o pirata mais forte da história de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou Andro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos adentrar nos poderes de Roger, um personagem que não tinha Akuma no Mi. Se valia apenas do seu haki, mas conseguia lutar com verdadeiras lendas. Barba Branca, Chique Leão Dourado, entre outras figuras. Quem sabe até o próprio Zebek que poderia ser um usuário de Akuma no Mi. Mas como exatamente isso funciona? Como o Roger consegue se equiparar a esses personagens que somam haki mais Akuma no Mi? E eu tenho a resposta. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão da pior geração. Dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre o personagem mais forte da One Piece. Barba Branca era conhecido como o homem mais forte do mundo. O seu auge de força foi há cerca de 25 a 30 anos atrás, quando podemos presenciar ele sem a sua doença terminal. O fato de ser o homem mais forte do mundo, vem não só das suas capacidades físicas, mas também da capacidade de afundar ilhas inteiras com a sua Akuma no Mi. Dita ser a paramécia mais poderosa de todas. A fruta capaz de criar terremotos em diversas escalas. Não só isso, Edward Newgate provavelmente tinha um incrível poder de haki. E com isso em mente, vem a pergunta. Como o Gold Roger pode se igualar a Barba Branca sem possuir os mesmos atributos físicos ou Akuma no Mi? Quanto mais forte o haki de Roger tem que ser para igualar o seu ataque a essa fruta do diabo poderosa? Barba Branca poderia combinar três poderes maximizando o poder do seu haki, da sua fruta e a sua força física. Mas Roger se igualou, o que faz parecer estar em um nível totalmente diferente. Como explicar isso? E a resposta é mais simples do que você imagina. O poder de Roger é a sua força de vontade. A força de vontade é uma engrenagem central do mundo de One Piece. Mas que por diversas razões e por várias vezes é confundida como algo que apenas permite alguém utilizar o haki. A força de vontade é algo muito maior. Inclusive sendo capaz de moldar o destino das pessoas. A vontade herdada. Outra variável existente e a prova disso é Luffy. Destinado a ser o Joy Boy dessa era. Tudo porque a vontade do Joy Boy de 800 anos atrás era tão intensa e poderosa que foi passada geração após geração. Era após era. Como um véu invisível que tomou forma somente no momento que alguém herdasse a sua vontade e cumprisse o propósito. De um modo geral, o que é força de vontade? Determinação. A capacidade de adiar a gratificação resistindo as tentações do curto prazo. Podemos pegar um exemplo real. Você aí meu amigo que assiste esse vídeo. Você com certeza nota que a sua força de vontade oscila. Sente dificuldade para permanecer fiéis aos seus objetivos? Pois saiba que não é nada de errado com você. Mesmo o ser humano mais determinado da face da terra tem os seus momentos de fraqueza. Se pudermos chamar assim. Isto porque a força de vontade demanda energia. E a nossa energia, sabemos, não é infinita. Já em One Piece temos o mesmo conceito. Só que a força de vontade nesse mundo, segundo a licença poética criada pelo autor, permite que as pessoas façam coisas que normalmente seriam impossíveis. Claro, desde que sejam fortes o suficiente para querer fazer isso. A força de vontade pode afetar a vida das pessoas do mundo de One Piece de várias maneiras. Na série temos diversos momentos épicos por conta desta determinação e tenacidade. E eu posso citar aqui alguns momentos bem marcantes para você entender o que é a força de vontade na sua forma mais pura. onde ela não necessariamente tem a ver com qualquer tipo de poder. Podemos falar de um dos momentos mais épicos da série, em Thriller Bark. Quando o Zoro teve o seu momento de nada aconteceu. O Zoro estava ligeiramente descolorido ali. Obviamente estava à beira da morte depois de receber todos os danos de Luv. O título desse episódio era preparado para morrer. O Zoro usou a sua força de vontade para prolongar a sua vida por tempo suficiente para conseguir o tratamento que salvaria a sua vida. Caso contrário, ele teria morrido. Ele ficou basicamente em coma por três dias depois de receber tratamento. Uma outra vez acontece em Mário de Forge. Depois que o Barba Branca sofreu uma tonelada de danos. Ele está fumegando e vermelho quase parece que está na segunda marcha. Quando na verdade são diversos tiros que ele recebeu. Ele permanece vivo por tempo suficiente para reacender a crença de todos sobre o tesouro One Piece. E para garantir a Marshall de Tite que ele não é aquele que Roger está esperando. Então Barba Branca morre de pé. Isso talvez seja a maior presença da força de vontade aplicada que você vai achar em toda a série de One Piece. Um outro bom momento que podemos destacar acontece com o Odin. Quando ele está na sua enorme panela fervendo durante a hora lendária. Ele foi fervido vivo por mais de uma hora. Mas ele apenas está de pé naquela panela. E parece até que ele deve ser capaz de sair de lá claramente vivo. Mas então acontece no diálogo dele com Kaido. Quando ele sabe que não vai conseguir escapar após a hora ser completa. E concorda dizendo que o seu corpo já está morto. No entanto Odin ainda é capaz de terminar a discussão. Salvar as bainhas antes de levar um tiro. Mais uma vez danos letais supridos pela pura força de vontade do personagem. A força de vontade de Luffy também é extraordinária. Ele é a chave para você entender o quão poderoso era Roger. Em Luffy a sua vontade é provavelmente a sua característica mais marcante. O Luffy conseguiu recuperar a sua consciência apenas 20 horas depois que Ivankov injetou os hormônios dele. Depois que Magellan basicamente quase matou o Luffy. Isso chocou Ivankov porque ele imaginava que levaria no mínimo 2 dias e meio para Luffy se recuperar. É a força de vontade do Luffy que lhe permite fazer isso. A capacidade de levar uma surra verdadeira. Mas ainda conseguir se levantar a beira da inconsciência e continuar a vencer. Porque ele tem que tomar decisões como esta e um piscar de olhos. Isso é a força de vontade. Determinação e toda uma carga de tenacidade. Força de vontade é o que trouxe Luffy quebrado de volta depois que o seu irmão foi morto diante dos seus olhos. Então sim, a força de vontade de Luffy é imensa. Talvez a maior da série comparável a de Roger. E ainda mais forte que seu corpo, Akuma no Mi e Haki. É o que manteve ele olhando para Kaido depois que ele foi nocauteado. E mesmo que fez seu coração voltar a bater nos ritmos dos tambores da libertação. Depois de morrer também nas mãos de Kaido. E com isso podemos chegar onde o Roger era um verdadeiro monstro. A força de vontade pode ser condensada em um poder único chamado Haki. As Akuma no Mi tem poderes absurdos. Todos sabemos. Elas obviamente representam os tesouros do One Piece. É uma recompensa para os piratas ou marinheiros que navegam pelos oceanos e perseguem todos os seus sonhos. E a recompensa é uma habilidade sobrenatural que vai ajudar a completar seus objetivos. Poderes que são capazes de devastar ilhas inteiras. Meteoros, terremotos, dragões, relâmpagos. É inegável a força destrutiva que uma fruta pode conceder ao seu usuário. O Haki por outro lado é ainda mais direto. Literalmente se traduz em força de vontade, ambição. Pegar toda a determinação e transformar em poder. Por ser a manifestação da vontade de um personagem. É literalmente a força motriz de toda a história. A medida que o Haki de um personagem cresce. Seus poderes também crescem juntos. A razão pela qual o Haki só é introduzido na segunda metade da história do One Piece. É porque ela vem com uma força equalizadora da história. Além de tornar os usuários. Que não são usuários de fruta do diabo. Mas relevantes em combate. Também serve como uma espécie de funil. Que vai separar os fracos dos verdadeiramente fortes. Se um personagem tivesse a sorte de comer uma Logia lá no paraíso. Basicamente ninguém poderia se opor a eles. No entanto, Haki no Novo Mundo impede que essas pessoas indignas de sucesso se tornem grandes figurões. Portanto, o Haki também representa a característica extra necessária para se tornar bem sucedido. Haki é uma energia espiritual que vem manifestando toda a força de vontade. Basicamente em três formas gerais. Como a ambição é o objetivo de determinado pirata. O Haki é o meio para alcançá-lo. Mas existem apenas três objetivos que o Haki pode trabalhar de forma geral com subclasses. Observando, fortificando e conquistando. Para fortalecer o seu corpo ou armas através da fortificação. O armamento. Para sentir a energia espiritual do seu entorno com sua visão. E o mais raro de todos, projetar a sua força de vontade sobre os outros na tentativa de dominá-los. Haki do Rei. A maioria das pessoas só pode manifestar seu poder espiritual de duas formas. Apenas alguns podem manifestar o Haki do Rei. Seu Haki de observação tende a se especializar com base também nas suas necessidades. Como a capacidade do Usopp de ver auras precisas em longas distâncias. Enquanto o de Fugitora é um pouco mais minimalista. Mas ainda assim permite que um cego consiga se orientar na escuridão eterna. O Haki do Armamento pode se aproximar de você torná-lo uma verdadeira armadura. Ou mesmo projetá-lo para fora em direção a um alvo. Com uma espécie de fluxo de emissão. Porém, na última forma, o Haki do Rei é a chave para você entender tudo. Como o Haki do Rei personifica toda a força de vontade única que cada personagem tem. O mestre no uso dele pode infundir. Criando um revestimento de força de vontade em todos os seus golpes. Um número muito pequeno de usuários de Haki do Rei particularmente poderosos. Declarados apenas como um punhado por Kaido. São capazes de infundir Haki do Rei. Aumentando muito o poder dos seus ataques. Este aplicativo fornece um impulso tão imenso no poder. Que permitiu até mesmo Luffy enfrentar uniformemente Kaido das 100 Feras. O homem conhecido como a criatura mais forte e viva do mundo. Luffy foi capaz de atacar Kaido sem fazer contato físico com ele. E até mesmo causar danos massivos. Enquanto no uso anterior dos seus ataques avançados. Aprimorados apenas por Haki do armamento com fluxo. Eram muito superficiais. E não tiveram qualquer efeito significativo contra a Fera. Luffy também foi capaz de usar esse revestimento. Para desviar o Kanabo de Kaido com um chute. Enquanto o melhor que ele podia fazer antes. Com o seu armamento criando armadura. Altamente treinado. Era apenas bloquear um ataque do Kanabo com os dois braços. E depois ficar completamente machucado. Então notem Luffy. Menos força física do que Kaido. E mesmo assim conseguiu se equiparar em poder. Com a criatura mais forte do mundo. Que tem uma fruta divina. Quando Luffy utilizou o revestimento. Toda sua força de vontade foi utilizada. Para equalizar a diferença de poder de ambos. Roger fazia exatamente isso. Poder ter uma determinação. Só vista até agora em repetição com Luffy. Roger sempre revestia os seus golpes. Utilizando o Haki do Rei. Para colocar toda a sua vontade em seus golpes. E o poder oriundo dessa vontade. Não pode ser quantificado galera. E quando se coloca essa força em seus golpes. Você pode se igualar. Ou até mesmo ultrapassar qualquer um. Quer dizer que Roger tinha um Haki mais forte. Que é o do Barba Branca. Sim com toda a certeza. Forte o suficiente. Para conseguir lutar como um igual. Contra Edward Dilgate. Que também já tinha um Haki poderoso. Combinado com uma fruta devastadora. A força de vontade deve ser sempre mais forte. Do que a habilidade. Isto na minha opinião. Só torna Gold Roger. O personagem mais emblemático. E poderoso da série. Pelo menos até presente momento. Shanks obviamente pode mostrar algo parecido. Ou superior. E Luffy obviamente vai superar todos eles no fim. Por ser aquele que vai cumprir. A herança deixada para ele. Ele vai superar não só Roger. Mas também Joy Boy. E cumprir o que os outros não puderam fazer em seus tempos. Afinal obstáculos difíceis de serem superados. São os que mais demandam tempo, paciência e persistência. Nenhum obstáculo é impossível de ser vencido. É tudo uma questão de força de vontade. Então é isso meus amigos. Por isso que o Roger conseguia lutar de igual contra essas feras. Um Haki. Uma força de vontade condensada. Que poderia ser revestida. E com esse que pararam a força física. E mesmo o fruto do Barba Branca. Como força de vontade não é algo que pode ser quantificado. Não existe um limite de quanto isso pode existir. O Roger é sem dúvidas o personagem mais forte da série de One Piece. Claro que isso pode mudar. Se Zizbek também não for um usuário. Mas o Luffy. O Luffy vai ser mais forte que o Roger? Vai. Mas ele tem uma fruta divina. O Luffy é muito novo. Por que ele está fazendo tudo isso acontecer agora? Por ser uma combinação vontade herdada. Força de vontade. E ter obviamente a fruta de Nika. Já Roger. Imagina o Roger contra um Enel jovem. Roger não era de borracha. Ele teria que apenas usar a sua força de vontade. Para superar todas essas dificuldades. E na minha humilde opinião. Dentro do Muro de One Piece. Personagens que não se utilizam da Akuma no Mi. São os personagens que mais brilham. Mihawk. Garpe. E o próprio Roger. Por isso que estou ansioso. Para ver o que Shanks o Ruivo pode fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Por que Roger conseguiu lutar contra qualquer uso. Apenas o seu haki. Se você gostou desse vídeo. Então deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.